Graça e paz, galera de Jesus Live, beleza? Espero que vocês estejam todos bens, nós estamos aqui mais uma noite para cultuarmos o nosso Deus que é maravilhoso, é poderoso e eu queria te convidar que você pudesse ser um evangelista nesse momento, que você pudesse pegar o link aqui deste culto ao vivo, compartilhar no grupo da sua família, compartilhar no grupo dos seus amigos, no grupo do trabalho, no grupo da faculdade, do cursinho, que você possa ser agora um homem e uma mulher de Deus, que vai compartilhar a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas nessa noite, porque a Bíblia diz que quando nós nos reunimos em seu nome, Ele está aqui presente conosco, se você crê nisso, eu te peço, compartilhe esse link, envia para as pessoas, curte aqui o vídeo, e que você possa se inscrever na nossa página, que há muito mais da palavra de Deus para você também. Apenas agora deixando um recado para você, amanhã nós temos escola bíblica às 10 horas, normalmente na sala de Jesus Live, então se você quer fazer parte da nossa escola bíblica, segue a nossa página lá no Instagram, Jesus Live Movement, e você pode pedir para nós o link para acessar a nossa escola bíblica, e aí você vai entrar na nossa sala online, tá bom? Não deixe de participar, e essa semana pessoal, nós mudamos a nossa célula de quarta, para quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, então você não pode ficar de fora, as nossas células serão agora às quinta-feiras, beleza? Era esses avisos que eu tinha para dar a todos vocês, já deu tempo de você tomar o seu lugar, bebe uma água, se prepara, pega a sua Bíblia, porque eu tenho certeza que nós vamos ter um momento maravilhoso na presença de Deus, amém? Eu gostaria que se você já pegou aí a sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo lá no livro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. E lá em Marcos capítulo 2, no versículo 1, diz assim, Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa, muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra, trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, alguns escribas estavam sentados ali, e pensavam em seu coração, como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia, quem pode perdoar pecados, a não ser que somente Deus? E Jesus, percebendo imediatamente que o seu Espírito lhe havia pensado, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, e disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. É sobre esta palavra que nós vamos meditar aqui nesta noite. E eu não sei se você percebe, mas aqui nesse texto, eu vou usar essa passagem, é lógico que aqui Jesus estava confrontando os escribas e os fariseus, mas eu quero destacar o ponto em que, ao descer um paralítico na presença de Jesus, Jesus imediatamente decide lhe perdoar os pecados, e não restaurar-lhe a paralisia. E isso mostra para mim, de uma forma muito nítida, que Deus está muito mais preocupado com a nossa condição espiritual, do que muitas vezes com a nossa condição física. Não que Ele não esteja preocupado com a nossa vida terrena e física, mas isso mostra que Ele dava mais relevância para as coisas espirituais, que era perdoar-lhe os pecados, que era dar a eternidade para aquele homem, do que sarar os seus pecados. E por que eu estou falando isso aqui nesta noite? Nós temos visto, nos dias como esse, em meio a pandemia, que há tanto tempo está aí, já nos assolando, alguns meses, e percebe como nós nos mobilizamos para cuidar da nossa saúde. Nós começamos a usar máscara, nós começamos a passar álcool em gel na mão, paramos de nos reunir em aglomerações, e começamos a tomar as devidas, as coisas que vão nos prevenir de contrair esse vírus, e a gente começou a se preocupar com a nossa saúde, em um nível elevadíssimo. Pessoas que eu conheço que já não saem mais de casa. Pessoas que eu conheço que olham para você como se você fosse um perigo. Eu moro num condomínio e às vezes a gente entra dentro do elevador, e quando você sai, as pessoas te olham com o olho, tipo assim, meu Deus, eu vou entrar no elevador que esse cara estava. Será que ele está com o vírus ou não? E as pessoas estão com medo, com medo de uma doença. E nós temos cuidado tanto, para que tudo isso passe logo, para que a gente recupere a nossa vida, a vida cotidiana e normal que nós tínhamos. Mas todo esse cuidado que nós tivemos com a nossa vida física, me fez refletir essa semana uma coisa muito importante. A Bíblia diz para nós, lá em Efésios no capítulo 3, versículo 16, Paulo ora pela igreja de Efésios, dizendo que vocês sejam fortalecidos através do Espírito Santo no seu homem interior. E quando Paulo está orando a respeito do homem interior, ele está falando a respeito da nossa vida com Deus. E aí eu quero dizer para você, te fazer uma pergunta. Você sabia que você também tem um homem interior? Você tem uma vida espiritual também, para aqueles que aceitaram a Jesus, também tem uma vida espiritual. Não é só mais a vida física aqui, onde nós vemos as coisas palpáveis, Mas nós sabemos que o nosso reinado, ele é celestial, ele é eterno. E isso diz respeito a nossa vida espiritual. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem cuidado com tanta dedicação, com tanta preocupação da sua saúde física. Mas eu quero te perguntar nessa noite, como está o teu Espírito? Qual a saúde da sua vida com Deus hoje? Como está o seu coração diante de Deus agora? Será que nós temos cuidado da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, do nosso homem espiritual? Na mesma intensidade que nós temos cuidado da nossa saúde física? Eu sei, o vírus pode até ser perigoso para uma classe de vírus, para uma classe de idade. Mas a verdade é que, eu não sei se você percebeu, mas a nossa vida espiritual, ela é de suma importância. A ponto de nesse texto que nós lemos, Jesus ao ver um paralítico, ele preferir restaurar a vida espiritual deste homem, do que restaurar os movimentos dele. Nós percebemos aqui na passagem, que logo na sequência, Deus restaura os movimentos dele também. Mas Jesus enfatiza, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? A verdade é que os nossos olhos estão muito presos e muito fixos nas coisas terrenas em que nós temos visto. E nós temos esquecido das coisas que são eternas. Daquilo que é espiritual, daquilo que é de Deus para nós. Que deveria ocupar a nossa primazia. Devia ser a nossa maior importância. Acima de toda e qualquer preocupação física, deveríamos ter uma preocupação da nossa vida com Deus. Da nossa vida espiritual. O que eu quero dizer, é que nessa noite. Não que nós possamos somente aprender que temos um homem espiritual. Que temos uma vida espiritual. Mas o mais importante, que nós possamos cuidar da nossa vida espiritual. Que nós possamos cuidar da nossa vida com Deus. E que hoje seja uma noite de restauração na sua vida. Que seja uma noite, se você não nasceu de novo. Se você não tem uma vida espiritual ainda. Que você possa começar a ter em nome de Jesus. Talvez, em meio a todas essas dificuldades que nós temos passado. A sua vida espiritual tem se minguado. As suas forças estão se acabando. A sua fé, a sua esperança. Você já não consegue mais ter uma vida com Deus. Eu quero dizer para você que hoje é noite de restauração. Em nome de Jesus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Através da palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso, fica ligado. Eu tenho certeza. Que Deus tem uma palavra de poderosa para a nossa vida. E eu quero compartilhar três pontos muito importantes a respeito da nossa vida espiritual. O primeiro ponto que eu quero destacar é que primeiro, nós precisamos nascer. O homem interior, a nossa vida espiritual, ela precisa ter um início, algum dia. Eu gostaria que você corresse comigo lá no João, no Evangelho de João. No capítulo 3. No versículo 1. Jesus é visitado, Nicodemus visita a Jesus. E ali diz assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e ele disse. Mestre, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu. Em verdade, em verdade lhe digo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus então perguntou. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu. Em verdade, em verdade lhe digo. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não fique admirado por eu dizer. Vocês precisam nascer de novo. Se o nascer de novo para você é novidade. Até quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza que você nasceu de novo? Porque se você tem dúvida desse novo nascimento. Talvez esse já seja um sinal de que você não tenha nascido. Porque aqueles que nasceram de novo. A nossa vida sofre uma transformação incrível e maravilhosa. E eu quero te encorajar a buscar um novo nascimento nessa noite. Talvez você me pergunte. Vini, mas como que eu faço então para eu nascer de novo? Eu quero explicar para você de uma forma bem breve. Que quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Nós morremos espiritualmente. Nós perdemos a nossa vida com Deus. E a Bíblia diz lá em Romanos 3, 23. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E não há mais quem busque a Deus. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mas a Bíblia diz para nós em Romanos 10, de 9 a 11. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em seu coração. Crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz. Todo aquele que nele crê não será confundido. A verdade é que a morte espiritual assolou a humanidade por muito tempo. Mas há mais de dois mil anos Jesus veio entre nós. Morreu, levou os nossos pecados. E ressuscitou para nos dar vida novamente. Para que justamente pudéssemos nascer de novo. E o nascer de novo jovem. É você ter a vida de Deus em você. O Espírito que tem contato com Deus de novo. E você tem acesso a essa fonte de vida maravilhosa. Que é o nosso Deus. E é justamente essa presença. Essa conexão com Deus. Que faz de nós inabaláveis. Podemos sim passar por dificuldades. Mas o Espírito de Deus em nós. A presença de Deus em nós. Sustenta a nossa vida. Por isso é muito importante nós nascermos de novo. É muito importante. Se você tem dúvida se você nasceu de novo ou não. Eu te aconselho a parar agora. Nem precisa ficar preocupado aqui com o restante da pregação. Já fecha o seu olho aí na sua casa. Na onde você estiver. Coloca a mão no seu coração e fala assim. Senhor. Eu quero nascer de novo. Eu quero viver pela tua vida. Eu quero receber você em meu coração. Eu creio que o Senhor morreu por meus pecados. Que o Senhor ressuscitou. Está vivo. E que quer me dar vida. E eu quero essa vida em mim. Eu preciso do Senhor. E você pode receber vida aí aonde você estiver. Porque o nosso Deus. Ele é onipresente. Onipotente. Ele pode visitar você e ir agora. Ele pode fazer morada em você. Nesse momento. E a sua vida nunca mais será a mesma. Para nascer de novo. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E aceitar a salvação que Jesus tem proposto para nós. Confessar a Ele como nosso Deus. Como nosso Salvador. Pedir que Ele esteja em nossa vida. E aí nós vamos receber essa vida espiritual. Esse homem interior. Ele vai nascer. E nós vamos viver através desse nova natureza. Não mais da natureza caída e pecaminosa. Mas através da natureza santa. Da natureza que busca a Deus. Que tem relacionamento com Deus. Que se fortalece em Deus a cada dia. E a nossa vida vai tomar um outro rumo. Por que é importante nascer de novo? Se você lê comigo. Lá em Romanos no capítulo 7. No versículo 14. Paulo começa dizendo assim. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu porém sou carnal. Vendido a escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro. E sim o que detesto. Ora. Se eu faço o que não quero. Concordo com a lei que é boa. Neste caso. Quem faz isso já não sou eu. Mas o pecado que habita em minha carne. Porque eu sei que em mim. Isto é. Na minha carne. Não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero. Mas o mal que eu não quero. Esse faço. Mas se. Se eu faço o que não quero. Já não sou eu quem faz. E sim o pecado que habita em mim. Assim encontro na lei. Quando quero fazer o bem. O mal reside em mim. Porque segundo o homem interior. Eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. Guerreando contra a lei da minha mente. E me faz prisioneiro do pecado. Que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus. Por Jesus Cristo. O nosso Senhor. De maneira que eu. De mim mesmo. Com a mente. Sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne. Eu sou escravo da lei do pecado. A importância de nós nascermos de novo. E uma grande evidência. De que você nasceu de novo. É essa luta interior. Dentro de você. Falando pra você. Não pecar mais. Não é esse caminho. Porque o pecado. É a morte espiritual. E Deus quer nos levar. Por um caminho de vida. Enquanto a gente nasce de novo. A nossa vida espiritual. Ela é restaurada. Esse homem interior. É restaurado. Ele começa a lutar. Dentro de mim. E de você. Pra nos levar. Por um caminho de vida. Ele começa a colocar no seu coração. Olha. Isso aqui eu já não quero mais na sua vida. Isso aqui eu não quero mais na sua vida. Agora o seu caminho. É buscar a Deus. É olhar pra Jesus. É se encher do amor de Deus. Da presença de Deus. Porque eu tenho coisas grandes. Boas. Preparadas pra você. E essa vida que você está levando. Não tem a ver com a vida. Que eu propus pra você. Porque eu vim pra que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Ele quer que o nosso coração transborde. De amor. De alegria. De paz. Mesmo em meio a qualquer circunstância. Porque não é mais pelo que vemos. Mas é pela natureza que nasceu em nós. Nós pertencemos a Deus. E nós temos que estar conectados com Deus. Em todo o tempo. Temos que cuidar desse homem espiritual. Então o primeiro ponto dessa mensagem é. O homem espiritual precisa nascer. Você nasceu de novo? Se você não nasceu. Agora é a hora de você nascer. Deus preparou esse dia pra isso. Se você não tem convicção disso. Agora é a hora de você rasgar o seu coração diante de Deus. E experimentar essa nova vida que Deus está propondo pra você nessa noite. Essa é uma chance única. Única. E você não pode perder. Deus está te estendendo a mão e dizendo assim. Meu filho e minha filha. Eu tenho uma vida maravilhosa pra você. Deixa eu entrar no seu coração. Deixa eu entrar na sua casa. Deixa eu entrar na sua vida. E eu vou restaurar todas as coisas. Uma chance igual a essa talvez a gente não tenha mais. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas hoje, agora, agora. É a hora. De nós não perdermos essa chance. Por isso receba isso em nome de Jesus na sua casa. Receba isso em nome de Jesus no seu coração. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Se tiver que humilhar o meu espírito, eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer Tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja Tua vida. Jesus, eu quero nascer do teu espírito. Fazer Tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja Tua vida. Fazer Tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja Tua vida seja Tua vida. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer Tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja Tua vida. Jesus, eu quero nascer do teu espírito. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer Tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja Tua. Vida vida, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa fazer nós nascemos de novo, Senhor. Aqueles que estão agora, nesse momento, desejando isso. Incendeia esse coração. Traz, Senhor, todas as coisas novas, Senhor, na vida dessa pessoa. E que nós possamos cuidar desse homem interior que nasceu. O segundo ponto, é que depois de nascemos de novo. Nós temos que desenvolver. O homem espiritual, ele também precisa crescer. Nós poderíamos fazer um paralelo a nossa vida física. Você nasceu um dia e você precisava de um leitinho. A sua mãe te segurava no colo. As pessoas carregavam você, porque nem sequer andar você conseguia. Mas a verdade é que você foi se alimentando. Você foi descansando. Você foi se exercitando e se fortalecendo. Desenvolvendo faculdades de falar, de entender, de ouvir. E de poder andar e fazer as coisas. Para que você um dia chegasse na sua juventude. Para que você se tornasse um homem e uma mulher desenvolvida. Falando a respeito do nosso homem interior, ele também precisa crescer. Ele também precisa se fortalecer. Ele também precisa de cuidados. E como eu comecei aqui a mensagem. Olha o quanto nós temos cuidado da nossa vida natural, humana. Porque o vírus está aí. Mas e a sua vida espiritual como está? Você nasceu de novo um dia. E eu te pergunto, o quanto você cresceu? Talvez você tenha parado de crescer em algum momento. Talvez você estacionou o seu desenvolvimento espiritual. A sua vida com Deus. E agora ela está por um triz para morrer. Porque você já não se preocupa mais de buscar a Deus. Você não se preocupa mais de ler a palavra. De orar. De ter um momento com Deus. A nossa vida vai se acabando a vida espiritual. E aí vem os sentimentos ruins. Nós ficamos abatidos. É muito comum as pessoas dizerem a respeito do primeiro amor. E na verdade não tem a ver assim com exatamente um primeiro amor. Tem a ver com que você acabou de receber uma vida nova. Que está cheia de força e de vontade. E aí você quer fazer tudo mesmo. Você quer estar na igreja de segunda a segunda. Você quer escutar louvores em todos os lugares. Você quer buscar a Deus. Você quer falar de Jesus. Por que que isso acaba? Porque nós não cuidamos do nosso homem espiritual. Nós não cuidamos da nossa vida espiritual. Como deveríamos. E muitas vezes não crescemos. Não amadurecemos. Não desenvolvemos. O que eu quero dizer é que se você nasceu de novo. Eu não sei como você está hoje. Olha para a sua vida com Deus. Como está. Não que isso seja um indicador. Mas a gente percebe. Junto com o Bruno. Que as visualizações dos cultos. Elas só vem caindo. Talvez esse um símbolo. De que as pessoas já estão cansando de ouvir a palavra. A escola bíblica. Muitas pessoas já não participam mais. Porque já não querem mais aprender. Já sabem tudo sobre Deus. Tivemos a semana 24 por 7. O quanto viemos aqui orar. O quanto você ora em sua casa. O quanto você medita na palavra. Você faz cultos agradáveis a Deus. Como está a sua vida espiritual hoje? Eu quero dizer. Que lá em Lucas. No capítulo 4. Versículo 4. Diz. Jesus respondeu. Quando ele estava sendo tentado pelo inimigo. Ele disse assim. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava falando? Da mesma maneira. Que nós precisamos alimentar. O nosso corpo físico. Para que ele cresça e desenvolva. Nós precisamos alimentar o nosso homem interior que nasceu. Para que ele possa crescer. E ele fala. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra da boca de Deus. Que procede de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é alimento. Para o nosso homem interior. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente dizendo. Nós precisamos fortalecer a nossa vida interior. Porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é eficaz. Ela é alimento para nós. Ela é vigor. Ela é vida. E a palavra de Deus pode restaurar a sua força. Eu não sei se você já ficou em jejum. Agora falando da vida física. Se você ficar aí se abster de comer. Daqui a pouco vem dor de cabeça. Daqui a pouco você já não se sente mais fraco. E se você insistir no jejum. A sua vista pode até se escurecer. De fraqueza. E aí você fica debilitado de andar. Porque você não tem força física para andar. Sabe o que eu quero dizer? Há muitas vezes nós não conseguimos caminhar na fé. Porque a gente não tem mais força espiritual. O nosso homem espiritual está totalmente desfalecido. E fraco. Porque já não se alimenta mais. Porque não é cuidado. E aí a gente vê uma série de pessoas. Que conheceram Jesus. Nasceram de novo. Mas que não conseguem progredir. E avançar. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo. Nós temos cuidado tanto da nossa saúde física. Como está a sua saúde espiritual. Como está a sua vida com Deus. Nós precisamos alimentar o nosso homem interior com a palavra de Deus. Em Hebreus 13,9 diz assim. Não vos deixes envolver por doutrinas várias. E estranhas. Por quanto. O que vale é estar o coração confirmado na graça. E não com alimentos. Pois nunca tiveram proveito. Os que com isto se preocuparam. Hebreus está falando assim. Você pode até estar preocupado. Se vai ter comida daqui a um mês. Porque é importante você se alimentar. Mas é mais importante. Estar confirmado na graça. Estar com o homem espiritual nutrido. Estar com a vida espiritual diante de Deus. Porque assim nós seremos inabaláveis. A segunda coisa que nós temos que fazer com o nosso homem espiritual. É descansar. Você já ficou sem dormir. Chega do trabalho e vira a noite acordado. Vai trabalhar no outro dia. E vira a noite acordado de novo. E vira acordado de novo. Você vai ver que uma hora vai dar problema. Porque a gente não consegue ficar sem descansar. Vini, mas como eu descanso o meu homem espiritual? O descansar do nosso homem espiritual está no fato de nós confiarmos em Deus. Lá em Mateus. No capítulo 6. No versículo 25 diz assim. Por isso digo a vocês. Não se preocupem com a sua vida. Quanto ao que irão comer ou beber. Nem com o corpo. Quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento. E não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus que não semeiam. E não colhem nem a juntem celeiros. No entanto o Pai de vocês que está no céu. A sustenta. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Quem de vocês por mais que se preocupe. Pode acrescentar um covudo ao curso de sua vida? E descansar um homem espiritual é quando você se deleita no Senhor e você fala assim. Eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Agora tem algumas pessoas que o homem espiritual está dia e noite trabalhando e falando assim. Vai ficar tudo bem. Calma. Vai ficar tudo bem. Eu não abandonei você. Vocês são mais importantes que as aves, que as flores. Eu cuido. Eu estou cuidando. Eu vou cuidar. Acredita em mim. Confia em mim. Creia em mim. Confia no que eu estou te dizendo. E ele fica ali trabalhando incessavelmente. Tentando te convencer de que Deus te ama e de que Deus está cuidando de você. Ele está todo o tempo lutando contra a sua carne. Contra muitas vezes as ossos malignas. Nós precisamos dar descanso para o nosso homem espiritual. É falar assim. Eu nasci de novo. Deus habita em mim. Eu nasci de novo. E eu sei que eu posso descansar. Porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Nosso homem espiritual precisa descansar também. O nosso homem espiritual precisa exercitar-se. Assim como eu disse. Você aprendeu a falar. A andar. A ouvir. Você aprendeu. Você consegue ter todas as suas atividades motoras. Você desenvolveu. Você se tornou um homem. Criou força. Uma mulher. Criou suas forças. E você não depende mais tanto assim das pessoas. Porque você anda sozinho. Você corre. Você se alimenta. Você enxerga. Mas agora eu quero dizer. E espiritualmente? Você tem ouvido. Espiritualmente? Você consegue ouvir Deus? Irmãos. Ouvir Deus não é um dom. Ouvir ao Senhor. É para todo aquele que nasceu de novo. Que tem um homem espiritual. Que consegue se relacionar com Deus. Você tem visto Deus. Agindo e fazendo e operando em sua vida? Você tem falado espiritualmente as pessoas? Ou você fala só de acordo com as coisas terrenas? Ou você fala só de acordo com as coisas terrenas? Você tem criado forças para andar sozinho? Lá em 1 Timóteo 4, 7 e 8 diz assim. Mas rejeitem as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Ele está falando assim. Você pode fazer atividade física. Mas atividade física tem pouco proveito. Não é que atividade física não é importante. É importante. Mas por que tem pouco proveito? Porque diz a respeito somente dessa vida terrena que você tem. Quantos anos você vai viver? 100? É pouco. Porque o seu homem espiritual vai viver eternamente. Para todos sempre. Você vai morar com Deus. E aí o que é mais importante? Você ficar com um shape zerado aqui. Ir espiritualmente dizendo. Você vai chegar no céu morrendo. Quase morto. Desfalecido. Carregado. Eu acho que está na hora de nós voltarmos os valores corretos. E a verdade é que os valores corretos é que a nossa vida com Deus. É a coisa mais importante que nós temos que cuidar. Mais do que a nossa saúde. Não que não deva cuidar da saúde. Mas você tem que cuidar da sua vida espiritual também. Eu tenho certeza irmãos. Que Deus me trouxe essa palavra aqui. Para nós hoje. Porque Ele quer fortalecer o nosso homem interior. Eu creio que se você está aí desanimado. Se você está cansado. Se você está abatido. Se você percebe que as coisas estão minguando. Estão se acabando. Eu quero dizer que em nome de Jesus. Deus vai te renovar nessa noite. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Para você continuar vivendo a sua vida diante de Deus. Porque a palavra de Deus. Ela é poder de Deus em nossas vidas. E você vai receber esse alimento hoje. Para renovar as suas forças. Para que você possa levantar a sua cabeça. E falar assim. Em nome de Jesus. Eu vou cuidar da minha vida espiritual. E eu vou ser um grande homem. Uma grande mulher de Deus. Nessa geração. Porque o poder de Deus. Se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E eu vou buscar a Deus de todo o meu coração. Eu quero que você perceba comigo. Lá em Atos no capítulo 2. Assim que os discípulos. Começaram a gerar outros discípulos. Né? Olha só como que os novos discípulos viviam. Lá em Atos 2.42 diz. E eles perseveravam. Vou ler o 41. Então os que aceitaram a palavra. Foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia. De quase 3 mil pessoas. Percebe comigo. 3 mil pessoas nasceram de novo. Tiveram a experiência do novo nascimento. E como eles viviam. Para poder crescer. Desenvolver. E se amadurecer. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão. No partir do pão. E nas orações. E em cada alma havia tremor. E muitos prodígios e sinais eram feitos. Por meio dos apóstolos. Todos os que criam. Estavam juntos. E tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens. Distribuíam os produtos entre todos. E a medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam. Unânimes no templo. Ele partia o pão de casa em casa. Tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso. O Senhor continuava acrescentando os que iam sendo salvos. Sabe o que significa? As disciplinas espirituais. De orar. Ler a palavra. Jejuar. Comunhão. Adoração. Louvor. Cultuar. São exercícios para o nosso homem espiritual. Crescer e se fortalecer e amadurecer. E muitas vezes a gente fica esperando. Ah, eu não sinto vontade de orar. Irmão, você não vai sentir vontade de orar. Porque a sua carne não quer que você ora. Mas o seu homem espiritual que nasceu. Ele está louco querendo que você vá orar. Porque ele quer crescer. Ele quer ser forte dentro de você. Eu quero dizer que Deus. Ele quer incendiar o seu coração mais uma vez. Mas você precisa ser sincero diante de Deus. A Bíblia diz. Que Deus é médico dos médicos. E lá em Mateus ele disse assim. Eu não vim cuidar dos que estão sãos. Eu vim cuidar dos que estão doentes. Como está a sua saúde espiritual hoje aí na sua casa? Você já não ora mais? Você já não lê? Não sente a presença de Deus? Como está a sua vida espiritual? Deus quer restaurar você nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus Deus quer restaurar a sua força. Ele quer te curar nessa noite. Ele quer fortalecer a sua vida espiritual. Creia nessa palavra com o seu coração. Receba em nome de Jesus a vida de novo. Aonde estava a morte. Receba o ânimo. Em cima desse desânimo que estava tentando te paralisar. Em nome de Jesus que você possa romper nessa noite. Que você possa pedir para Deus abrir os seus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus ouvidos. Eu quero te ouvir. Eu quero te ver. Clama ao Senhor. Fala assim. Eu quero crescer pai. E rasga o seu coração diante de Deus. Agora não fica fazendo uma oração mentirosa diante de Deus. Deus enxerga o seu estado espiritual. Meu irmão, minha irmã. Ele vê. E aí a gente fica com aquela oraçãozinha frouxa. Falando mentira. Fala de verdade o que você está sentindo. O que está acontecendo com você. Porque Deus não resiste. Um coração contrito e quebrantado. Deus jamais vai desprezar. Mas Deus não gosta de mentira. Como você está. Agora é a hora de você fechar os seus olhos. Colocar a mão no seu coração. E falar para Deus da sua saúde espiritual. Se você não está bem. Fala para Ele agora. Pede para Ele trazer vida de novo. E você vai viver uma experiência maravilhosa com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os meus olhos. Eu quero ver. Abre os meus ouvidos. Eu quero ouvir. Abre o meu coração. Quero sentir. Teu grande amor. Teu grande amor. Teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus olhos. Eu quero ver. Abre os meus ouvidos. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Abre os meus olhos. Abre o meu coração. Quero sentir. Teu grande amor. Teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar. Eu quero ouvir. Outra vez, quero me desesperar Outra vez, quero perder o sono Outra vez, queimando o dia amor por ti Quero me apaixonar Outra vez, quero me desesperar Outra vez, eu quero perder o sono Outra vez, queimando o dia amor por ti Abre os meus olhos, eu quero ver Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre o meu coração, eu quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez, eu quero me desesperar Outra vez, eu quero perder o sono Outra vez, queimando o dia amor por ti Eu quero me apaixonar Outra vez, eu quero me desesperar Outra vez, eu quero me desesperar Outra vez, eu quero perder o sono Outra vez, queimando o dia amor por ti Aleluia Senhor Incendeia pai, o nosso coração Como era antes, quando nascemos Cheio de força Cheio de vigor De te adorar de todo o coração De poder orar de todo o coração Ó Pai De viver e buscar ao Senhor Como se não houvesse o amanhã Pai Que o nosso coração venha estar cheio Cheio da tua presença Restaura Senhor A nossa saúde espiritual nesta noite Em nome de Jesus ó Pai Levanta os mortos ó Deus Traz vida Deus não tem uma vida de desânimo pra você Deus quer levantar a sua vida Cura Senhor Cura Senhor Cura Cura Pai Cura tudo aquilo que tentou parar a sua vida Cura Senhor Em nome de Jesus Deus traz vida Traz vida Traz vida Traz vida Enche esse coração Pai De vigor De vontade De orar E da tua palavra Pai Desperta essa geração Pra ter um relacionamento sério contigo Deus É o que nós te pedimos Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai O terceiro e último ponto dessa mensagem Diz a respeito Nós temos que, primeiro, nascer de novo Ter um homem espiritual Segundo, nós temos que desenvolver o nosso homem espiritual E o terceiro Nós temos que tomar cuidado com as doenças espirituais Olha como você tem cuidado da sua saúde Porque você teme a enfermidade física Porque nós não tememos a saúde espiritual Porque nós não tememos aquilo que pode, de fato, acabar com a nossa vida eterna E eu quero destacar três grandes inimigos da vida espiritual O primeiro deles é o pecado Porque o pecado traz frieza espiritual Ele vai deixar o seu homem espiritual desnutrido A Bíblia diz lá em Romano 6,23 Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Mas a verdade é que o pecado, ele nos traz morte Comparado Comparado A nossa saúde física com a nossa saúde espiritual Eu quero dizer pra você que o pecado é muito mais perigoso do que o Covid-19 Para poder acabar com o pecado Com o pecado De uma vez por todas Somente Jesus, o Filho de Deus Poderia morrer em nosso lugar Para acabar com esse mal da humanidade Foi pago um alto preço Para que eu e você pudéssemos ter vida espiritual Para que nós tivéssemos vida com Deus Nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual Por isso eu digo, jovem, não brinca com o pecado A Bíblia diz pra nós Se o inimigo vier contra você Resista ao diabo e ele fugirá de vós Até mesmo o próprio diabo Nós podemos resistir pelo poder de Deus Em nome de Jesus E ele tem que fugir embora Mas contra o pecado Nós vemos que nós temos que fugir Porque a nossa natureza carnal ainda está aqui E continua desejando pecar Mas nós agora já não vivemos mais Pela primeira natureza que é a carnal Não pelo homem físico Mas nós vivemos pelo homem espiritual Nós vivemos uma vida espiritual Com os valores espirituais em primeiro lugar Por isso foge do pecado Segunda coisa, cuidado com a sua carne Lá em Gálatas 5, 16 e 17 diz Digo porém, andai no Espírito E jamais satisfazês-vos com consciências da carne Porque a carne milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que não façais o que porventura seja do vosso querer Nitidamente A sua primeira natureza Essa que nasceu no dia do seu aniversário A sua natureza carnal Ela vai continuar inclinada para o pecado Porque não há bem nenhuma carne Mas agora você nasceu de novo Você está fortalecendo esse homem espiritual Essa vida com Deus E essa vida com Deus vai te fazer andar Para uma vida espiritual com Deus Mas a carne vai querer uma coisa E a sua vida espiritual vai querer outra Aí eu te pergunto O que você vai escolher? Se você não estava tendo força Para dizer não para a sua carne Eu quero que você possa entender Que você precisa fortalecer a sua vida Com Deus espiritual E o Espírito de Deus vai te fortalecer Para você colocar na sua palavra Na sua boca Não Quando a carne te convidar para as coisas Porque Deus é poderoso E Deus em nós Nos faz vencer todas as coisas Primeiro Cuidado com o pecado Segundo Cuidado com a carne E terceiro Cuidado com o mundo Em Tiago 4 De 4 a 5 Diz Infiéis Não compreendeis que a amizade do mundo É inimiga de Deus Aquele pois que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Ou supondo que Vão afirma a escritura É com ciúmes Que Por nós Anseia o Espírito Que Ele faz habitar em nós O Espírito Santo Tem ciúmes de você Quando Ele vê você Seguindo o fluxo do mundo Ele fala Não é isso que eu tenho para você Eu tenho um caminho mais excelente para você Para de andar com isso daí Olha que coisa mais linda irmão Deus tem ciúmes de nós Que Ele te ama Ele te ama Ele quer te fortalecer Ele te chamou para nascer de novo Porque Ele quer passar a eternidade com você Vamos cuidar da nossa vida espiritual E para concluir aqui Nessa palavra Qual a importância Vinícius De eu cuidar então da minha vida espiritual Eu quero dizer que É de total importância Porque se nós não nascemos de novo Nós não podemos entrar no reino de Deus Só que não basta nascer Nós temos que desenvolver E a vida ela é uma constante batalha Como nós vamos vencer Se nós não crescermos e nos fortalecermos? Precisamos nascer e crescer espiritualmente E cuidar da nossa saúde espiritual Pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue Mas sim contra principados e potestades Nas regiões celestiais Olha o que Paulo disse A igreja de Coríntios Lá em 1 Coríntios 3 De 1 a 2 Eu porém irmãos Não vos pude falar como a espirituais E sim como a carnais Como a crianças em Cristo Leite vos dei a beber E não vos dei alimento sólido Porque vocês não podiam suportar Nem ainda agora pode Porque vocês ainda são carnais Deus tem muito mais para fazer em sua vida Deus tem muito mais para te dar Mas o que nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo? Nós precisamos nascer, crescer E fugir daquilo que faz mal para a nossa vida com Deus Porque só assim Nós vamos alcançar todas as coisas Eu quero dizer que nessa noite Deus Ele quer tocar no mais profundo Da minha vida e da sua vida E quer te trazer a memória A vida que Ele te propôs lá atrás Que é uma vida em Deus Nos caminhos de Deus Alegre Cheio de amor Cheio de unção Cheio da graça Cheio do poder de Deus Cheio de alegria Falando assim Ah meu Deus Hoje eu tenho culto E você senta aí na frente da sua casa No seu celular Trinta minutos antes de ansiedade Para ouvir a palavra Porque você está apaixonado por Deus Não é por quem está aqui pregando Você não vê a hora De ter um tempo livre Para orar E ler a palavra E se colocar no seu quarto E cantar louvores a Deus E ser cheio do Espírito Santo de Deus Mas a gente tem trocado As bênçãos espirituais Por pratos de lentilhas Por coisas carnais O nosso momento de oração A nossa preocupação Sempre é o que eu tenho O que eu não tenho O que eu preciso O que eu não preciso Mas tudo o que nós pedimos Muitas vezes que precisamos É só para essa vida aqui E aí nós estamos Como lá no texto Que nós lemos de Marcos Olhando para a paralisia Para os problemas físicos e naturais E esquecendo da nossa vida espiritual Para nós encerrarmos de vez Eu quero lá dizer Em 2 Coríntios No capítulo 5 De 14 a 17 Diz assim Pois o amor de Cristo Nos constrange Julgando nós isto Um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais para si mesmo Mas para aquele Que eles morreu E ressuscitou Assim que nós Daqui por diante A ninguém conhecemos Segundo a vontade da carne E se antes conhecemos a Cristo Segundo a carne Já agora não conhecemos Deste modo E assim Se alguém está em Cristo Jesus É nova criatura As coisas antigas se passaram E eis que tudo se fez Novo Todas as coisas se fazem Novas Na nossa vida Quando nós estamos Diante da presença de Deus Quando o que mais importa É a presença de Deus É a presença de Deus em nós É a vida de Deus em nós É a nossa vida espiritual com Deus É tudo sobre Ele É tudo sobre Deus É tudo para Ele É tudo por Ele Não importa mais nada Paulo chega a ter dúvidas Eu não sei se compensa Eu viver aqui na terra Para Deus Ou se eu vou direto para Ele Porque o que importa Não é estar aqui Diante dEle E nem estar lá Diante dEle O que importa É Ele É Jesus É a nossa vida com Deus É a nossa vida com Deus Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta A porta pode vir Estou te esperando Pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço Vem encher esse lugar Te entrego tudo O que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero Tua presença Hoje eu não vou Te pedir nada Só quero levantar A minha voz Pra te dizer Que a Tua graça Já me basta Eu só quero Tua presença Hoje eu não vou Te pedir nada Só quero levantar A minha voz Pra te dizer Que a Tua graça Já me basta Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sai daqui Eu não quero mais Sai daqui Me deixa morar Eu não quero mais Sai daqui Eu não quero mais Sai daqui Eu não quero mais Sai daqui Me deixa morar Eu só quero Eu só quero Tua presença Hoje eu não vou Te pedir nada Só quero levantar A minha voz Pra te dizer Que a Tua graça Já me basta Sim Pai Só a Tua graça Senhor nos basta A Tua presença Vale mais Do que tudo Nessa vida Senhor Por isso não deixe-nos Ó Pai Perdoa Senhor As nossas falhas Os nossos pecados Pai em nome de Jesus Se estávamos doentes espiritualmente Se estávamos desfalecidos Fracos Traz vigor Ó Pai Em nossas vidas Nós Te pedimos Mais uma vez Fortalece o nosso homem interior Em nome de Jesus Vá embora Dessa vida Todo desânimo Toda vez Todo aquele sentimento De derrota Mas restaura a alegria O ânimo Ó Pai Dá vida contigo Em nome de Jesus Ó Pai Assim nós oramos E Te agradecemos Por essa noite Glorificado e exaltado Seja o Teu nome Senhor Porque só o Senhor É Deus E só o Senhor Pode nos dar vida Em nome de Jesus Irmãos Se você Deseja contribuir Aqui com os ismos E a oferta O link está aqui Na descrição do vídeo Na parte de baixo O QR Code As nossas contas Seja fiel no dismo E na oferta Contribua Com o reino de Deus A terra Que nós possamos Continuar avançando Na construção Que possamos continuar Avançando aqui Com os trabalhos Na igreja Por isso é muito importante O nosso dismo E a nossa oferta Então não deixe de contribuir Em nome de Jesus Que Deus Te abençoe Eu Te agradeço Pai Por tudo que o Senhor Fez nessa noite Abençoe a cada ouvinte Senhor Em nome de Jesus Aleluia Amém Senhor Abençoe a cada ouvinte Abençoe a cada ouvinte Abençoe a cada ouvinte Abençoe a cada ouvinte